Olá aluno! E aqui vai um tutorial mostrando onde você vai entrar no grupo VIP de alunos, o contato do suporte técnico e onde você vai baixar o seu material didático. Presta bem atenção nessas informações. Primeiramente, tem esse módulo de boas-vindas e aqui você vai avançando. Eu vou avançar para essa aula aqui. Você vai assistir, é claro, e depois você vai avançando. Só para mostrar o passo a passo. E chegou no módulo grupo VIP de alunos. Está bem aqui. Aqui tem algumas informações que eu vou pedir que você leia com bastante atenção. e ensinando como entrar no grupo. Primeiramente, para você entrar no grupo, você tem que baixar o Telegram no seu celular. Baixar e fazer o seu cadastro. Aí depois, você vem aqui e vai clicar nesse link que está bem aqui e vai entrar no Telegram pelo seu celular. Mas, primeiramente, você vai na Play Store ou se for pela Apple Store também, dependendo qual é o modelo do seu celular, você vai baixar primeiramente esse aplicativo e depois vai vir aqui para entrar. Se você vier primeiro no aplicativo, o que é que vai acontecer? Vai pedir para você baixar. Aí você vai ter que fazer o cadastro. Por isso que eu peço que baixe primeiro para depois entrar no grupo. Já cadastra o seu Telegram, caso você não tenha. O Telegram, ele é bom que ele não tem limite de membros. Por isso que ele é ótimo para fazer grupos de alunos, para a interação entre os alunos. E assim que você vai avançando também, você viu que a aula vai ficando marcada, né? E aqui vai contabilizando a porcentagem. Se você avançar e ela não marcar automaticamente, você vem aqui e marca a aula automaticamente. Você vai ter que fazer isso. Eu vou avançar e eu vou analisar se essa aula ficou marcada. Ela não ficou marcada, porque eu desmarquei. Mas eu venho aqui, também do lado, e deixo ela marcada. E aqui em cima, sempre vai contabilizando. Aqui tem informações sobre o suporte técnico do aluno. O contato do portal Jovem Empreendedor, referente ao suporte técnico para o aluno. E aqui, também, eu vou ter um link do acesso, caso você queira acessar pela web. Às vezes, você já entrou no curso pelo aplicativo, mas tem a opção de você acessar pela web, que é pela internet. E eu peço para você ler todas essas informações, antes de você avançar. Pronto. Aqui tem um grupo de alunos e tem o suporte técnico, que é o suporte para o aluno. Vou deixar marcada essas informações. E aqui em cima, sempre vai contabilizar, conforme eu for avançando. Vou passar para a primeira aula, que tem boas-vindas também. Há uma explicação já sobre o curso. Vou avançar. Sempre analiso se ela foi marcada. Se ela não foi marcada, eu venho e marco aqui. Eu vou para a próxima página. E vai ter funções do auxiliar administrativo. Sempre avançando. Eu vou avançar e já vou entrar aqui no material complementar, que é a apostila do curso, para você estar acompanhando e também lendo referências. É só clicar no arquivo, que já vai fazer o download. Então, você vai ter que analisar uma coisa, para ficar mais fácil para você baixar o seu material complementar das aulas. Você vem aqui, tem módulo 1, vai ter o módulo 2, grupo de alunos, vai ter o módulo 3, auxiliar administrativo, e você vai no módulo 4. Chegando no módulo 4, você vai ter que analisar essas informações aqui. E você vai ver que o material didático vai estar bem aqui, para você baixar. É só entrar nessa página. Baixou o material, marca como concluída. E pronto. Você já tem aí o seu material didático, para você aprender mais, junto com as aulas. E assim, creio que vai ficar muito mais fácil, você com esse tutorial. Mas sempre analise aqui do lado. Abra nessa parte aqui. Eu entrei pelo computador, mas também tem a opção de fazer pelo aplicativo. E analise onde está o material. Aí você já vai encontrar material complementar. Assim, vai ficar mais fácil e você não vai ter dúvidas. É só você clicar. Se você não conseguir, pelo aplicativo, eu sugiro que você entre pela web. Aí você vem aqui, onde tem suporte ao aluno. Clica nesse link. Vai abrir a página da web. E você vai colocar o seu e-mail e sua senha. E vai entrar pela web. Ok? Ou copia. Faz assim, né? Copia o link e cola no navegador para entrar pela web. Vai ficar muito mais fácil. Eu garanto para você. Caso você não consiga, pelo aplicativo. Um forte abraço. E eu te vejo em breve. Tchau.